Os líderes do BRICS também discursaram no encerramento do Fórum Empresarial do Bloco e destacaram que os cinco países precisam aumentar a cooperação para aquecer a economia mundial. O primeiro a falar foi o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ele disse que o país tem se esforçado para acolher pessoas de várias partes do mundo para trabalhar e fazer negócios. O presidente da China, Xi Jinping, disse que o crescente protecionismo dos países ameaça o comércio internacional e elogiou as medidas do governo brasileiro para remover barreiras comerciais e aprofundar a cooperação econômica entre os dois países, especialmente na área digital. O terceiro a discursar foi o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Ele sugeriu ao Fórum de Empresários dos BRICS um estudo para identificar setores empresariais prioritários aos cinco países nos próximos dez anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também criticou o protecionismo dos países desenvolvidos e disse que a economia global deve cair este ano ao menor nível desde 2008. O último chefe de Estado a discursar foi o anfitrião do encontro, presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele destacou que o comércio entre os países do BRICS superou os 110 bilhões de dólares no ano passado e disse que o Brasil está ficando cada vez mais atraente para os negócios. O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para nós, para que nós possamos ter a certeza de que o ambiente de negócios no Brasil cada vez se torne mais atrativo. O Brasil ainda tem um caminho a percorrer.